E agora chegou o momento de você ficar bem informado sobre os últimos acontecimentos de Israel com o nosso correspondente no quadro Notícias com Marcos Zizkin. Marcos, é com você agora diretamente de Israel. Olá, Ana Rosa. Olá, meus amigos no Brasil. Hoje falando da linda região de Chianti, aonde estou na Itália, tendo saído há pouco da cidade de Florença. Eu gostaria de lhes contar um pouquinho sobre a vida dos judeus em Florença, que começa de forma significativa em 1437, com a ascensão da família Médici e de Cosmo I ao poder naquela região. Cosmo I entende que os judeus podem dar grande contribuição à cidade de Florença e permite a vinda de judeus, entre eles trazendo médicos, astrônomos, professores e homens, principalmente de comércio e da área bancária. A família Médici é uma família rica, bastante simpática aos judeus. Vão dar total liberdade aos judeus na região. No entanto, após o falecimento de Cosmo e a ascensão do arcebispado ao poder, os judeus são confinados num pequeno gueto na cidade de Florença, gueto este que era aberto às oito e meia da manhã, fechado ao entardecer, proibindo-se aos judeus que durmam fora do gueto. A quantidade de judeus na cidade não é grande. São 720 judeus numa cidade de 70 mil habitantes. No entanto, as condições dos judeus dentro do gueto e com a piora posterior, quando lhes é proibido comercializar, lhes é proibido ensinar fora da cidade, lhes é proibido ter empregos fora da cidade, a população judaica começa a empobrecer, a vida no gueto começa a ficar bastante difícil, o gueto que abrigava originalmente 720 pessoas, com o nascimento de crianças, etc., chega a ter quase 1.500 judeus numa área extremamente pequena, escura e sem possibilidade de ganhar pão, faz com que a população judaica na cidade de Florença fique bastante empobrecida. Durante 250 anos isso vai ocorrer, com exceção de alguns períodos em que os Habsburgos e Lorena e a época de Napoleão, que dão bastante liberdade, ou total liberdade aos judeus, e logicamente os judeus a eles se aliam. No entanto, a retomada do poder pelos locais novamente confina os judeus. Em 1861, com a unificação da Itália, é dada total e plena liberdade aos judeus, que imediatamente, em grande número, saem do gueto e começam a trabalhar em diversas atividades, tendo um progresso social e econômico substantivo. Já em 1874, o presidente da comunidade judaica de Florença, Davi Levi, falece e deixa seu testamento, 100% dos seus bens, destinado à comunidade, para que construa com esse dinheiro uma sinagoga à altura de Florença. Essa sinagoga é construída e hoje é uma das maravilhosas sinagogas europeias, se não a mais bonita, seguramente entre elas. Construída em estilo morisco, com quatro cúpulas de cobre laterais e uma imensa cúpula de cobre central, e extremamente bem ornamentada, colorida, com salmos escritos em suas paredes, em letras douradas, sobre fundo azul claro, é uma joia que merece ser visitada. Semana que vem estaremos novamente falando com vocês desde Israel. Deixo-lhes um abraço e até então.